Essa é pra todas novinha que gosta de dançar Falou que era profissional, vim te desafiar Quero ver se tu se garante, nova moda, não discuta Quero ver todas novinha fazendo o treme, 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 treme Essa é pra todas novinha que gosta de dançar Falou que era profissional, vim te desafiar Quero ver se tu se garante, nova moda, não discuta Vem mostrando seu talento fazendo o treme, 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 treme Treme bunda, treme bunda, treme bunda Tretretretretreme bunda, treme bunda, treme bunda Tretretretreme bunda, treme bunda, treme bunda Tretretretreme bunda, treme bunda, treme bunda Essa é pra todas novinha que gosta de dançar Falou que era profissional Vim te desafiar Quero ver se tu se garante, nova moda, não discuta Vem mostrando seu talento fazendo o treme, 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 treme Treme bunda, treme bunda, treme bunda Treme bunda, treme bunda, treme bunda Treme bunda, treme bunda, treme bunda Essa é pra todas novinha que gosta de dançar Falou que era profissional Vim te desafiar Quero ver se tu se garante, nova moda, não discuta Quero ver se tu se garante, nova moda, treme, 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 treme bunda Treme bunda, treme bunda, treme, treme bunda Treme bunda, treme, treme bunda Treme bunda, treme bunda Treme bunda, treme bunda, treme, treme bunda Essa é pra todas novinha que gosta de dançar Falou que era profissional Vim te desafiar Quero ver se tu se garante, nova moda, não discuta Vem mostrando o seu talento Fazendo o treme, 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 treme bunda Treme bunda, 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 treme bunda Treme bunda Treme bunda Que o Black DJ estoura o teu capa What the fuck